Salve, salve galera, aqui é o Guetta trazendo mais um vídeo aí pra vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Drive Crew E manos, hoje a gente tá a bordo aqui de um Jetta 2.5 do nosso parceiro Vinícius, manda um salve aí Cara, o carro tá impecável, tá muito da hora, tem tempo aí né, que eu já prometi pra gravar esse carro pra vocês E esse dia chegou, inicialmente aqui eu vou mostrar um pouco das modificações do carro né A primeira delas que eu mais gosto, escapamento, de inox aí né mano, diretão Diretão, diretão não, ainda tá com catalisador né Ah, mas tá... Tirou o intermediário e o final Mas já tá um barulho top né mano, o que mais que ele tem, mola cortada né, chora boy Chora boy Ó, a pinça dele aqui é pintada de vermelho, ele fez um trabalho aqui de pintura bem legal Ele não vem com essas rodas Não vem com essas rodas né, essa roda também é... Mas tem Jetta que vem com essa roda aí, não tem? Sim, só que ele vem com as rodas de Jetta, a primeira coisa que eu fiz já foi trocar, na primeira semana E a motorização dele é o que, 2.5, 5 cilindros 173 cavalos 173 cavalos, quantos de quilo de torque? 24 e meio só velho Abre aí, vamos ver o motor dele aqui, a galera gosta de ver Ó lá, um motor bem grande, bem robusto, você vê que mano, comparado ao motor do Golf, é bicho O motor do Golf é tipo coração de galinha perto disso aqui velho É 1.4 né Motorzão gigantesco, muito louco O que mais que ele tem no porta-mala, tem som? Tem som, tem dois Zetas ali Vamos dar uma olhada aqui Tá um som original com Zeta Só original com Zeta Ó lá galera, o do falante Zeta aí de fábrica de Goiânia né É, é o de 600 esse aí O do falante é bom velho Toca tempo, bate um grave Um gravezinho massa, aí no caso aqui você tá usando a multimídia original do carro né É, do Jetta 2014 Ah, bota velho, então a multimídia tu trocou dele então né Sim, é a do Jetta 2014 Não veio com essa não E ele é completinho, a versão completa? Não, ele não tem teto, ele não tem aquecedor de banco É tipo o meu Golf então, ele é tipo um Highline, só que não tem teto e nem... Ele não veio com farol com xenon Aham Aí foi aquela cagada lá que é... Não, mas o farol dele você fez um negócio massa velho O farol dele eu já mostrei aqui no canal, mas vou mostrar de novo aqui Às vezes você não viu né Tem um projetor aqui adaptado no farol ó Ficou bem top cara, na minha opinião Tem um Jetta que já vem com esse farol, com esse projetor igualzinho não é? Ou não? Muda só o acabamento do farol velho Só Mas é essa mesma coisa né, que eu já vi, Jetta original com isso aqui Aí no caso ele vem uns parafusinhos né, Jetta? É tipo uns furinhos com uns parafusinhos Ah, mas sinceramente eu prefiro esse aqui sem furo, sem nada velho Ficou mais... Ficou mais clean né? É, melhor que pagar mil contas em cada farol né? É, foi o que eu tentei fazer no meu e estraguei meu farol né? Eu estraguei teu farol Não, nós estragamos o farol Agora deixa eu ligar ele aí Liga aí, liga aí, tem que ligar Não, tem que ser lá de trás pô Não, aí pô, o barulho voltou também é bom Tem que ouvir lá de trás pô Tem que botar um filtro aí pô Pois é, se tivesse o filtro dá pra ouvir na frente Mas liga aí, vamos ver Olha lá galera, barulho diretão E esse motor é cinco cilindros, ele tem um... Olha lá ó, bem característico mano Eu costumo falar que ele lembra um pouco o barulho da Lamborghini, tá ligado? Porque velho Motor da Lamborghini... Não mano Do Maré é diferente, do Maré é estralado Esse aqui ele é tipo como se fosse um barulho mais suave, tá ligado? Parece um V10 velho Só que é só um pedaço do V10 né, olha isso velho É doido pô Cadê? Bora dar um rolê nesse carro aí velho Deixa eu dirigir essa desgrama aí, que eu nunca dirigi Só tem que botar um gás É, a gasolina aqui tá crítica o negócio hein mano Tá crítica Posição de dirigir dele aqui é bem parecida com a do Golf né mano Volkswagen segue sempre o mesmo padrão A única parada que eu não gostei muito dele aqui foi esse câmbio cara Não, câmbio é... Câmbio automático é sacanagem né mano Ó, se fosse um carro que fosse ficar mesmo Aham Tu ia trocar Dá pra trocar velho Sei Seis mil conto eu acho que resolvi essa parada Olha lá, ele tem um esquema também de abaixar o retrovisor né, quando engata ré Sim Ele volta já já Ele é completinho Trava o pé aí pra tu ver Tomara Olha a puxada é forte agora A puxadinha dele é forte pô, tá maluco Tu já acelerou comigo no passageiro, não sei se... Eu tipo senti mais agora velho, acho que é porque sei lá Mas também o câmbio rouba muita potência do carro né velho Rouba, rouba Conversor de torque, não sei o que lá O que é esse câmbio aqui? Postei pra cá mano Pra cá? É, peguei aquela retinha lá não Fechou Tem que abastecer antes né velho É, tá falando que roda 10km Ah, mas 10km assim né, andando bem... Botando no D ó, e andando de boa né É o câmbio mano, é seis marchas, beleza É um câmbio bom, robusto ó 163 mil km e tá aí rodando até hoje Rodando de boa Sem reparo É, só ouro Ele só não tem a mesma esportividade do câmbio do SG né velho Tem não mano Aí não tem jeito E esse carro ele faz quanto? Andando na manha Na manha mesmo, de boa sim Na manha Não tem tão raiva no trânsito A gente se estressa muito rápido A gente é mais novo né É A gente se estressa muito rápido no trânsito Aí tu fica querendo pisar no trânsito Aí tu dá uma pisadinha né Ali vai Deixa os caras meio zuretas ali das ideias Mas andando de boa o barulho dele já... Mano, já é da hora né velho O bagulho é... Pois é, eu tô achando meio irritante velho Não, tudo tipo assim, tudo demais irrita né Se você começa a andar um pouco aqui Igual eu acabei de começar a andar aqui O barulho tá de boa mano Tô achando top demais Mas agora vai fazer uma viagem no carro né É, tem isso Pega uma viagem aí de duas horas Não precisa nem ser uma viagem longa não Uma viagem de duas horas, três horas aí Tu passa raiva Cara, tu passa raiva velho Meu golf mesmo, bicho Fui viajar com ele pra que velho Só uma tristeza Pô, o conforto do carro ó Mola cortada Pra quem fica falando coisa aí Mandar um salve pro mar Mola cortada fica confortável né O que não deixa e não dá estabilidade direito em curva né Tá uma bosta Porque o carro fica mole né Tipo assim, ele vai ficar macio pra caramba Mas ele tem pouco curso né, de amortecedor Aí comparado com a E-back em Tá, pega nada da ver velho A E-back é dura pra caralho né Não dá nem pra comparar velho Tu bota a E-back aqui velho Não tinha conforto Tira o conforto do carro todinho Golf mesmo Depois que botou a E-back já era E aí, abastece esse posto aí? É, tu precisava né Tu quer botar a Ipiranga? Vai pra frente tem uns também Não sei se tu gosta Tu tem preferência de botar Shell Eu posso, eu boto a casa minha mais barata Eu vou botar a Ipiranga mesmo aí Aqui pode entrar né Pode não É, então vamos na frente lá Vou cometer infrações com o carro dos outros não Olha o ronco aí Mano, o ronco dele é demais velho Ele não tem a borboleta aqui pra passar a marcha né Tem velho, tem como colocar Mas ele tem aqui o Tem pro lado aqui ó Aham Mas eu não confio nisso aqui velho Não dá ruim no câmbio não Não Mas ele tem primeiro Viu? Olha lá, olha Mostra essa marcha que tá Viu? Aham Mas ele não joga primeiro não, Nibu? Depende, ele tem um limite velho Ah só Porque ele não vai jogar não Pera aí, deixa eu jogar terceiro aqui Olha, ele faz ponta-ataco pô É, ponta-ataco é? É, pô Que, ponta-ataco que é? Olha aqui ó Tem que pegar pra cá Ó Tem um lá na frente também Faz mais um mesmo Vamos na frente então Pera aí, deixa eu esperar os carros Vou dar uma puxada aqui Eita pô Ele não faz muito pinto-ataco não Faz um laço-ponto Cava pé no freio 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 Ixi, ele tem que ser no S Não tem jeito esse Como é que volta aqui? O câmbio é pequeno aí O câmbio no D manual é esquisito No S já é mais de boa Mano, que câmbio longo velho É longo pô Caraca, a gente foi acelerando aqui Eu falei não, tamo devagar Aí eu olhei no painel 120 Pô, bicho puxa Tá de que? Terceira né? Tá de que? Terceira né? Tava de terceira não Tava de sei lá velho Aí mostra aí Quem tá no vídeo aí vai acompanhar É, eu não vi qual o Márcio que tava Mas eu tava de terceira velho Ele já tinha botado a terceira já Tem a BR ali também Mas tem que abastecer Então, bem aqui tem um Ó, segunda Segunda até 80 Não é muito longo não Eu achei que ele tava de segunda Na verdade Só que ele já tava de terceira Enfim Pega aqui ó Isso aqui que deve andar ó Fusel Z1 V6 Isso aí era ó velho Traçando umas quatro Que que tu acha? Acho que anda velho Eu não vou falar nada Porque eu não conheço o carro Mas Eu também não conheço velho Mas Eu acho que anda Então, vamos abastecer o carro aqui Tem certeza E aí a gente vai dar uma acelerada Na BR ali Pra ver como é que é o rendimento dele Pode crer? É isso aí, vou dar um corte aqui Beleza Diferença aí mano Motor forte O Golf é 1.4 Tá ligado? Mas só tem força quando tem turma Quando entra a turbina Se acelera ele ali Tipo, pra sair de algum lugar Ele não tem força, sabe? Ele tem que esperar encher a turbina Pois é mano Vamos dizer que a gente tá entrando na BR E tá com um fluxo Mais ou menos de carro aí Mas vai A gente vai dar uma aceleradinha Só pra sentir mesmo Pra mostrar pra vocês Já tá no S aqui o câmbio E assim que entrar na BR Eu vou autochar o pé mano Acho que voltando vai dar pra acelerar mais, sabia? Na ida aqui não vai dar não ó Mas vamos pegar o próximo retorno Não, vai mais lá embaixo moço Lá embaixo é melhor? Lá embaixo é melhor Tem gás em? Tem Tem Vai até o costume mesmo Tô ficando olhando aí ó Olha, vinte e cinco pô Vinte e seis Vinte e seis Vinte e seis Mais um médio aqui ó Seis ponto seis É meu amigo Acelerou e já era fi Seis ponto seis eu acho que é o do tanque aí Então se liga É, tem dois Tem um menor e eu vou Deixa no Deixa eu dar uma distanciada aqui Ó, saindo de oitenta Ó, vamos chegar a oitenta aqui ó Daí eu vou pisar mano ó Três, dois, um e foi Vou fechar os vidros aqui Terceira marcha ó É, ali tem um retorno já a galera pode entrar então Vamos dar uma segurada Nossa, é andar no manual ó Ó Porra de manual mas O carro é automático, sem ilusão É porque eu tô doido de bater um câmbio manual nesse carro, pô Deixa aqui, deixa aqui Deixa aqui, deixa aqui Uai, é massa demais o motor cheio, pô E é forte hein mano, a puxada dele velho Tu acha? Uai, é uai, ó Você pisa e já tem Olha aí Não tem cerimônia, tá ligado? Agora você pisa e vem Se fosse turbinar isso aqui meu amigo velho Tem um ventinho aqui nos pés né Tem de leds Passar aqui a próxima né Pra que vô? Passar e ficar no... Que o que? Ficar andando com o giro lá em cima aqui É igual um mongol, é pô É claro Ih, mas agora o escapamento dele velho Não incomoda não velho É Tava falando que incomodava Mas aqui ó, a gente fazendo uma viagem aqui ó A 100 por hora ó Não faz barulho não É, não dá aquela irritação É, mesmo se acelerar ó É porque, eu acho que é porque o escapamento tá indo até lá atrás, tá ligado? Ele tá passando do para-choque O Golf já... O escapamento tá pra dentro Então é... Aí dá ressonância mesmo Né irmão? E nós tamo indo longe hein fi? Oxi Aí esse retornei né? Moço, pode ir lá empatar Não, bora nesse aí fi Quero acelerar moço Não quero ficar indo até... Goiânia pra poder acelerar não pô É, ele não faz ponto-ataco, ele só reduz mesmo né velho Ele só entra Viu? Bota fé Primeirinho então mano Só bora Pô, ele passa sozinho velho Pode deixar que ele troca Como é que é? Tá no manual mas eu não posso trocar então Pode mas tem que trocar antes Igual eu falei mas agora deixa Então deixa Tem um delay né velho Ah mas na moral vai falar que isso aqui não é barulho de Lamborghini velho Tu é doido fi E aí, isso aí na frente é um HB20 ou é uma BMW? Isso aí é um Seat Ibiza mano Caraca, não, cagaram esse carro velho Acabaram com o carro mano Dá pra passar aí? Tá velho Não dá não Porra de uma lesma velho Aí eu falei que a gente ia encontrar umas lesmas velho no caminho Ah, os caras respeita fi Respeita o jetão Eu acho que ele demora ó Tipo pegar 140 Acho que ele demora tipo pra desenvolver velho Eu acho que não velho Não depende mano Sei lá Qual foi a velocidade mais que você pegou nele já? 110 Trafou Mas demorou muito? Mano, não Você era bem descida Aham Foi fazendo viagem Foi Não tá passada não Ah não, tem motoqueiro velho Por que o caminhão tá andando na faixa da esquerda né velho? Sei lá filho Os caras vão brigar mano É foda mano Não dá nem pra brincar Ah que ele vai virar ó Se quiser gravar um zero assim parado também né Saindo parado Depende nem da hora Foda que esse horário aqui é embaçado né velho É foda Tem muito carro Se a gente parar ali no acostamento pra sair vai ser complicado Depois a gente volta mais né Sei lá É o jeito Os caras não saem do meio Olha ele sobe a velocidade rápido cara É só aquilo que eu falei Na hora que ele troca de marcha ele dá uma morrida tá ligado? Sim Demora a subir é depois que vem hein Depois que vem já era ó É depois que ele vem bacana velho Aham Não quis reduzir Pois é mano Esse câmbio mata esse carro velho É foda velho Você dá o comando aqui ele fala Não quero Não vou reduzir não Não vou reduzir não Olha o outro pegando o vento do braço Dá nem pra dar um corte tá lá um precoce nesse carro Que nós já voltamos né Ah tá 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 Volta aqui já né Ah se tu quiser mano e desce mais pô Tá de boa moço Nossa ele dá umas pregadas no vidro Desce lá e nós desce lá na Vila Olímpa Na Vila Olímpa Mas é longe demais moço Não é não? É não dá pra brincar não dá pra brincar Se o busão entrar nós tá no sal né mano Ele tá meio desalinhado Percebeu? Pior que não Tá boa coisa né E esse aqui? Olha o Lancer pai Antigão fi Lancer eu lembro do grande turismo velho Pior velho Tá aqui não tá quicando tanto né não? É não Quando começa a correr bastante Dá pra sentir mano Ali na frente mano Lá na frente Quando tá reduzindo tu tá com o pé no acelerador não tá? Aham Nossa ele dá uma pegadinha né? Não pode ficar virando forte com ele não É pode não Mas aí no caso já se ele tivesse a mola e back eu acho que não pegava não Pegava não mano Eu tô doido pra colocar velho Precisa de uma grana mano na moral Vai quiser entrar aqui não vai lá pelo meu padrino Bora Eu quiser ir lá por baixo Olha o chavetinho ali ó Acabou de bater? Parece Parece o meu que eu comprei A polícia civil parou o bicho Olha lá Eita porra Olha o bicho armado com a... Caralho Olha o bicho laguadoro na mão Meu irmão Esses aí que pega nós Você tá ligado né? É pô Então toma Não tem medo não? De que? O lixo vem atrás? O que que tem? Tô fazendo nada? É... Só tem um escapamento alterado Poxa meu carro faz esse barulho do original O girinal O original Aí sujou o carro Não tava querendo sujar? Ah... Esse aí é meio de medo É porque mano Passem tanto tempo lavando esse carro Que tem que manter ele né? Daquele jeito Cara é muito louco o rompo dele véi Na moral véi Só o câmbio véi Mas isso aqui mano ó Droga de marcha ó direto Tá bom véi Ia ser muito louco véi Mas fazer o que né véi É a vida Aí ó Puta tá agora Puta tá Passar azucrinando teu padrinho aí Pode passar Vai chorar lá É foda mano Aí não pode Eu já fico querendo entrar véi Nas curvas Tá ligado? Aí eu lembro véi Eu dou ideia de entrar bagaçando pô Mano a bateria do vídeo da câmera acabou bem na hora que a gente tava acelerando ali mas... Deu uma carregada aqui na casa do brother E é isso aí Vamos finalizando o rolê aqui né? Deu uma chuvida aí O Vinicius que não tava querendo sujar o carro Já se ferrou né? Se deu mal Desvalorizar meu trabalho né? Pois é pô Rapaz Mais da nada não Tá de boa E galera Quem quiser seguir o Instagram do Vinicius Service Detailer né? Como é que é? Service Detailer Service Detailer Faz polimento Faz... Algumas pinturas Algumas... Faz tudo Instala LED Instala som O que você quiser aí Ele é tipo... Faz tudo Como é que fala? Tem um nome pra isso aí Mari Dialoguer Automotivo Caralho Irmãos É isso aí Vamos finalizando aqui Muito obrigado pelo seu like Pelo seu comentário Tamo junto E falou